É o bicho mané Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Esse sim é demais Esse faz a diferença O OZM morra Desce, desce, com a peleleca na minha cara Desce, 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 com a peleleca na minha cara Desce, 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 com a peleleca na minha cara Com a peleleca na minha cara Esse é o DJ Juan O DJ com a Energy Bom, originated DJ Rock hoje tá tocando Tá doida pra acabar com ela Tá doida pra foguetar com ela Tá doida pra acabar com ela Eles pegam a sereca estrema Eles pegam a sereca estrema Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, ela deseja, ela deseja, ela deseja E aí funk dos fluxo, não sou uma braba Então senta, sabe que nós é uns brabo Joga, essa bunda aí vem de quatro Com Juan, é aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é uns brabo Joga, essa bunda aí vem de quatro Com Juan, DM, é aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Se cabe uma, cabe duas no meu barco Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, ela deseja, ela deseja, ela deseja Não deseja, não deseja, não deseja, não deseja, não deseja Você me forra... Na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau A Thaísa tá indo na peranha do bacanal A Juliana e a Macila, peranha do bacanal Viviane e a Vanessa, peranha do bacanal A Larissa e a Luana, peranha do bacanal Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pão Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja 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 E aí funk dos flux Eu sou a braba Sim. E mete a pica na minha boneca, vai, vai de ré Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vem, ela corrigir o meu vilão Pepeca do mal, não deixa o canal 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 Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Pepeca do mal, não deixa o canal Pepeca do mal, não deixa o canal Pepeca do mal 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 Pepeca do mal